Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista, eu sou o Victor Costa, estou aqui para a gente gravar mais um vídeo desta terça-feira, na nossa série Pergunta, que eu te respondo. Então eu quero também convidar vocês que estão aí, se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, por favor, comente aqui com a gente que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, tá? Então fica a dica aí, pode perguntar para a gente aqui no YouTube, pelo Instagram, pelo LinkedIn, a gente está em todas as redes sociais e eu conto com você para a gente levar a palavra da prevenção para o maior número de profissionais e pessoas possíveis, né? A gente tem que parar com essa história de querer falar de prevenção só para os profissionais de saúde e segurança, e sim para todo mundo, tá? E hoje eu queria trazer a pergunta do Marcelo Silva, na verdade ele fez duas perguntas, certo? Uma que a gente já abordou no vídeo da semana passada, que foi a questão, se a empresa podia colocar no E-Social a questão de insalubridade sem laudo, né? E se a empresa precisava ter laudo para pagar o adicional, que é essa que a gente está. Em relação ao E-Social, a gente já falou no vídeo anterior, então dá um pulinho no Pergunta que eu te respondo na semana passada, que eu já falei sobre o E-Social e a questão da insalubridade, tá? E hoje eu quero falar da questão do pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade também sem laudo, tá? Então, antes disso eu queria convidar você, que se não é assinante do nosso canal, para fazer isso agora, ajuda no nosso trabalho, isso é muito importante para a gente, clica aqui na setinha aqui para você receber as notificações, clica nessa setinha aqui, tortinha aqui, para você compartilhar esse link aqui com os seus amigos de profissão, para a gente ajudar a distribuir a informação para o maior número possível de pessoas, beleza? Então, eu queria compartilhar com vocês o seguinte, tá? que a insalubridade, na teoria, seguindo o NR15, ela é estabelecida pelo Ministério do Trabalho, tá? Na teoria, na prática, infelizmente, ou felizmente, não sei, a coisa não funciona dessa forma, porque o Ministério do Trabalho não tem gente o suficiente para fazer isso. Então, normalmente, as empresas acabam fazendo um laudo para estabelecer o pagamento da insalubridade e da periculosidade. Ah, mas Vitor, mas, pô, é isso mesmo? É, eu vou ler o trecho aqui para vocês, da NR15, que fala o seguinte, Então, o que ele quer dizer aqui? Que cabe a DRT, ou a SRTE, ou a CIT, a Superintendência do Trabalho, lá, estabelecer, fixar esse adicional mediante o laudo, a comprovação de um laudo, ou de um médico, ou de um engenheiro, tá? Então, respondendo a pergunta do Marcelo, a empresa pode pagar insalubridade sem um laudo? Não, porque o próprio Ministério do Trabalho, para fixar ele percentual, já precisa consultar o laudo de um engenheiro ou de um médico do trabalho. Então, a própria NR15, a NR16, também fala lá da existência de um laudo, da necessidade de um laudo para a comprovação da periculosidade, tem essa observação. E eu queria abrir outro parênteses aqui, que é o item 15.5, que fala É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas, requererem ao Ministério do Trabalho, através das DRTs, que seriam as antigas delegacias, hoje é SRT, a realização de perícia e estabelecimento ao setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar, ou determinar atividade insalubre. Então, as empresas podem solicitar o órgão para que seja feita essa definição. E ainda continuo aqui, Mas, como eu já comentei, isso na prática não existe. Eu, particularmente, nunca vi uma empresa chamar o Ministério do Trabalho para estabelecer o percentual de insalubridade, ou se existe ou não, periculosidade. Então, o que acontece na prática? A empresa precisa, sim, fazer um laudo, como a gente já viu aí, para determinar se tem insalubridade ou periculosidade. E, mediante esse laudo, baseado nesse laudo, ela vai fazer os respectivos pagamentos. E por que é importante ser baseado no laudo? Se esse laudo for fazer por um profissional que realmente sabe o que está fazendo, que tem, além de conhecimento técnico, experiência, expertise, nesses processos de insalubridade e periculosidade, você vai fazer o pagamento certo. Tanto, na verdade, tanto o pagamento quanto a definição para se pode parar de pagar. Então, muitas das vezes, alguém... Ah, Vitor, o que eu faço? Eu ainda não tenho o laudo. Eu pago ou não pago? Eu sugiro primeiro você fazer o laudo, ter o resultado. E se, por acaso, for insalubre, você paga retroativo. Porque se você começar a pagar, depois, para cortar, você vai ter uma dor de cabeça com os próprios funcionários, porque a galera conta o adicional de insalubridade e periculosidade com parte do salário, e eles entendem que é direito adquirido. Eles acham que se receber um mês, eles têm direito a vida inteira. E insalubridade não é direito adquirido. Está claro? Nem periculosidade. Porque a própria legislação fala que na neutralização do agente ou eliminação, o pagamento pode ser cessado a qualquer momento, desde que você tenha uma justificativa técnica. Está claro? Até aí? Tudo bem? Beleza. Maravilha. Vamos nessa, galera. Um abraço e... Esquece não. Insina o nosso canal, compartilha e ajuda a gente a levar a palavra na prevenção. Um abraço. Um abraço.